A coordenadora da ONU Mulheres no Chile, Maria Inês Salamanca, indicou nesta quarta-feira que o movimento feminista que surgiu nas universidades chilenas está a um passo à frente da região, já que busca conseguir uma mudança cultural e de paradigma a partir da educação. Salamanca ressaltou que apesar de existirem movimentos similares na América Latina, as chilenas merecem destaque por exigir uma transformação na cultura e pedir que isso seja feito por meio de uma educação não sexista, o que para ela é uma ótima estratégia para alcançar tal mudança. A representante das Nações Unidas deu estas declarações no início de uma jornada sobre educação não sexista organizada pela Universidade de Santiago do Chile esta semana, onde ela analisou o contexto das grandes manifestações feministas que sacudiram o país nos últimos meses.